MC Japa MC Bruno Vem pra cá mulher, vem pra cá mulher Jogando a potenca Dessa bunda que bate, bate quando bate Balança, 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 balança E essa bunda que bate, bate quando bate Balança, 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 balança Bum bum bum, tere tã tã, bum 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 Pra serrar essa mulher nem tira o copo da mão É toque toque, toque, toque no rabetão É toque toque, 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 toque no rabetão No rabetão E aí meu mano bruno, para aí, para aí, para aí, para tudo Atenção mulher, faz a posição Toque toque, 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 toque no rabetão É toque toque, toque, toque no rabetão É toque toque, toque, toque no rabetão No rabetão, no rabetão No rabetão MC Japa, MC Bruno Vem pra cá mulher, vem pra cá mulher Jogando a potenca Dessa bunda que bate, bate quando bate Balança, 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 balança E essa bunda que bate, bate quando bate Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Um bom bom, tere-tã-tã, bom 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 Pra cerrar essa mulher, nem tira o copo da mão É toque toque, toque, toque no rabetão É toque toque, toque, toque no rabetão E aí meu mano bruno, para aí, para aí, para aí, para tudo Atenção mulher, faz a posição É toque toque, 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 toque no rabetão É toque toque, 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 toque no rabetão É toque toque, 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 toque no rabetão No rabetão, no rabetão Tchau, tchau.